Agora, a Gabiã! Pertinho, perjinho, 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 perjinho Essa é pra galera Deixei o perjinho direito, deixei o perjinho cheio E se morir, só pode se morir Vumba, vumba, vumba Eu conheci uma bela garota Que não sabia, que sabia somar E como você foi linda, que nunca se louca Uma grota que ela queria gostar Eu conheci uma bela garota Que não sabia, que sabia somar E como você foi linda, que nunca se louca Uma grota que ela queria gostar Olha a dança, olha a dança! Primeiro ela deixa o perjinho direito Depois deixa o perjinho esquerdo Primeiro ela deixa o perjinho direito A bola se morir, vai! A bola se morir, a bola se morir 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 Vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar Eu conheci uma bela garota E nossa vida desafia sonora E correto eu nunca vi bastante louca Uma nova chance ela queria gostar Eu conheci uma bela garota E não sabia, não sabia, só mal E não é do céu, eu nunca vi bastante louca Uma nova chance ela queria gostar Primeiro ela deixa um beijo de eu Depois deixa um beijo esquerdo Diga! Ela deixa um beijo de eu Dá um grito Depois deixa um beijo de eu E dois minutos Trata-se bonito Trata-se bonito Trata-se bonito Tanta-se bonito Faz primeiro ela não deixa um beijo Hope Gostando a minha stream Boa noite, chora Gostando a tuaцию E moestrando-se Gostando a minha stream attei Boa noite, eu pari Oi! Boa noite! Que o cara te encontrou 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 O marcha está de limitar O marcha está de limitar Senhor, dil品 Ele acha que sua Owner Oh, che! Che! Che, 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 che